Luiz Carlos comenta que no começo de 2022 começou a sentir fortes dores na coluna Começava a andar, começava a sentir aquela muita dor Eu quando andava dois quarteirão começava a travar Então pediram que eu fosse um ortopedista Foram feitos exames de ressonância e tomografia Nada foi constatado até que um neurologista que atendia pelo SUS Pediu um exame de raio-x e acabou por fazer o diagnóstico Foi constatado que na região lombar, a L3 e a L4 estavam soltas as vértebras Duas vértebras soltas, então elas corriam e batiam no nervo ciático Então não tinha tatu que aguentava a dor Era necessária a cirurgia para a colocação de oito pinos nas vértebras L3 e L4 Foi feita em julho do mesmo ano, 2022 Mas quatro meses depois e ele mal andava Quando foi fazer um outro exame, precisou voltar para a casa de ambulância Eu tive que vir de bombeiro, porque eu não aguentava mais de dor E já era para ter passado a dor Mas só que o que eu achei engraçado é que toda vez que eu ia lá O médico pedia para me rezar muito Eu achei aquilo, por que ele me pede para me rezar muito? E nesse exame teria sido constatado um possível erro Ou pelo menos que a cirurgia não deu certo Ele me falou que seis parafusos tinham calcificado, cicatrizados E dois parafusos estavam soltos E que a cirurgia foi uma negação Não valeu nada a cirurgia Ele me disse que errou Na minha frente e na frente da minha esposa O neurologista disse a ele que ele poderia ter osteoporose Que por isso teria dado errado Mas estes exames eliminaram essa possibilidade Hoje, um ano e meio depois Já procurou a justiça, médicos e nada Ou seja, depois da cirurgia A situação que era para melhorar piorou Hoje, o idoso de 70 anos Sequer levanta da cama Para tomar banho, para executar qualquer tarefa Depende da esposa A reivindicação dele Que seja feita uma cirurgia Para reverter todo esse processo E para que estes parafusos sejam retirados Cirurgia urgente para retirados desses parafusos Porque eu preciso fazer fisioterapia Nenhum fisioterapeuta quer pegar o serviço Por causa desses dois parafusos Eu quero continuar vivendo Eu tenho 70 anos Eu sou um idoso Eu tenho mais vida pela frente Eu tenho mais vida pela frente Obrigado.